Anônimos Gourmet, oferecimento Rei Arthur, é nobreza na sua mesa. Salve, salve hermanitos e hermanitas, daqui a pouco tem na beira do fogo com o El Topador, eu resolvi preparar um polvo assado, um arroz com legumes, finalizado com uma gremolata, para receber a cantora, hermana Malu. Oi gente, muito feliz de estar aqui, saboreando esse prato aqui do El Topador. Vem comigo, vem com a gente. Esperamos vocês. Sempre me perguntam, para ficar gostoso, tem que escolher o arroz antes de cozinhar? Melhor mesmo é escolher o arroz lá no supermercado. E o meu arroz é Rei Arthur. Olha a embalagem de quem tem o que mostrar. Rei Arthur é a nobreza em forma de arroz. Arroz Rei Arthur, tornando o seu dia mais gostoso. O novo parque é o nosso parque da educação. E tem muito investimento em educação. Mais de 10 bilhões de reais. Serão construídas 685 escolas em tempo integral. O Maicon, que tem dois filhos, sabe como é bom poder ir trabalhar tranquilo, sabendo que eles estão bem alimentados. Estudando. Ver meus dois filhos em uma escola em tempo integral é bom demais. As 1.178 novas creches e escolas de educação infantil também vão mudar a vida de muitas famílias, como a da Oerimeir. Uma creche assim, aqui perto, vai facilitar muito o meu dia a dia. E com os 1.500 novos ônibus escolares que serão adquiridos, milhares de crianças terão transporte gratuito para a escola, como os filhos da Cecília já têm. Sem esses ônibus, eles não teriam como estudar. Acesse gov.br barra MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Será que você está pronto para tanta diversão? Chegou o game Passa ou Repassa para o seu celular. Responder as perguntas sem levar tortadas vai ser diversão garantida para você e para os seus amigos no modo multiplayer. Aponte a câmera do seu celular para esse código e prove os seus conhecimentos quando e onde quiser. Passa ou repassa. Mais uma delícia do SBT Games. Suba ao nível da diversão. Com a ponta dos dedos, é possível cuidar da saúde, acessar lugares e fazer sua voz ser ouvida. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Os participantes mais surpreendentes, em todos os sentidos. Nesta segunda, 10 e 15 da noite, programa do Ratinho. Anônimos Gourmet. Oferecimento, Rei Arthur, é nobreza na sua mesa.